Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Bom, para essa playlist, para esse vídeo, a gente vai fazer um treinamento de usarmos o Google Cloud com o Google Data Studio. Então, vamos começar aqui com o passo a passo que eu defini. Primeiro, a gente tem que criar uma conta na Google Cloud, a gente tem que criar um banco de dados em MySQL, instalar o MySQL Workbench na máquina, conectar o MySQL Workbench e MySQL BD, criar e popular o nosso banco exemplo, a gente vai configurar o Data Studio para acessar esse MySQL BD e fazer uma construção dos relatórios usando o Data Studio. Então, é um passo a mais aí, quando você quer usar a nuvem do Google e criar os gráficos, as análises, os dashboards no Google Data Studio. Então, o primeiro passo, a gente vem aqui e vamos para o Google Cloud. Vamos aqui, a gente vai clicar aqui no primeiro, já tem que criar um anúncio também, começa a usar gratuitamente. Vamos aqui para o Google Cloud e aqui de cara ele fala, receba 300 dólares em créditos e acesso sem custos financeiros a mais de 20 produtos. Então, você pode vir aqui e ver que ele te dá um teste gratuito. Máquinas virtuais, Google Storage, BigQuery, Google Kubernetes. Então, tem várias instâncias aqui, vários recursos que você pode usar para estudar, para sua empresa. E aí, a gente vai usar isso aqui, navegue por tutoriais e recursos para estudantes. A gente é um estudante e vamos começar a usar gratuitamente e aproveitar esses créditos aqui que ele nos dá, ok? Então, vamos começar a usar gratuitamente. Ah, antes disso tudo, você precisa, claro, ter uma conta no Gmail, né? Você vê que de cara ele já identificou a minha conta aqui. Você pode alternar aqui com a conta. Se você não tiver, você tem que criar uma conta, ok? E aí, a gente é do Brasil, né? É todo um formuláriozinho que ele quer que a gente preenche, ok? E aí, olha aqui alguns avisos, né? A gente tem um crédito gratuito, a gente tem acesso a todos os produtos do Cloudspare plataforma, né? Então, é um recurso muito bom aqui. Nenhuma cobrança automática será feita após o término do período de teste gratuito, né? Então, solicitamos que se o cartão de crédito para ter certeza que você não é robô, você não será cobrado, a menos que atualize manualmente para uma conta paga, né? Então, isso aqui é uma conta de teste, né? E a gente não vai ser cobrado por enquanto, né? Então, aqui, qual opção descreve melhor a sua organização ou as necessidades dela, né? Então, eu vou colocar aqui como uma aspiração profissional, certificação, né? A gente tá estudando. E atualizações por e-mail não, por enquanto não. Vou continuar. E aí, ok, ó. Faço uma avaliação gratuita do Google Cloud. E aí, a etapa 2, né? Verificação de informações de pagamento. Ele já me colocou aqui como pessoa física, o ID do perfil para pagamento, né? Ele gerou um ID. O meu tipo de conta aqui é uma pessoa física, né? Essa configuração permanente é usada para verificar o imposto e a identidade. O tipo de conta pessoa jurídica é para instituições educacionais, organizações e empresas, né? E o tipo de pessoa física é para todos os que não se enquadram no caso anterior, que é o nosso caso, né? Então, pessoa física. Aqui, a gente tem que informar algumas informações fiscais, né? Tudo relacionado a tributo, né? Então, meu CPF, minha data de nascimento, o nome e endereço, né? Ele já colocou por padrão aqui o meu nome, que tá vinculado à minha conta de e-mail. Então, a gente tem que colocar o nosso endereço aqui e, claro, pagamento automático, né? Mas ele ressalva aqui. Com os pagamentos automáticos, você só é cobrado se houver gastos reais. A polvorância é feita automaticamente no primeiro dia de cada mês ou quando seu saldo atinge o limite mínimo de pagamento. Esse cartão aqui não existe mais, mas estava vinculado à minha conta. Então, eu já nem preciso aqui. Então, depois que você completar tudo isso aqui, você vai vir e iniciar o meu teste gratuito, né? Na verdade, seria meu teste gratuito eles erraram a tradução aqui. Mas é isso. Esse é o primeiro passo aqui, que é criar uma conta no Google Cloud. Valeu, pessoal! Então, vamos lá. Vamos lá.